da seguinte forma puxando árvores, levantando troncos fazendo as coisas que eu tenho que fazer da seguinte forma, puxando árvores levantando troncos, fazendo as coisas que eu tenho que fazer se o seu pre-treino não tem finibude no pé você está com o pre-treino errado ó pessoal, cá estamos nós antes de mais nada, eu quero deixar esse recado aqui pra você eu já fiz mais de 100 ciclos de árvores de esteroides tenho experiência com SARMs esteroides alabolizantes todos os peptídeos e um monte de outras coisas que eu não vou comentar aqui com vocês em momento nenhum, em forma alguma estou recomendando que você use nada, ok? muito menos sem o auxílio e a supervisão médica ok? o que eu passo pra vocês aqui é aquilo que eu faria se eu fosse você, eu não sou você então seja esperto e tenha bom senso então eu falava tudo isso ok? a gente chama em inglês de disclosure ok? eu vou dizer pra vocês uma coisa trembolona é uma das coisas mais anabólicas que você pode usar mas não recomendo que você use e por que eu falo isso? e você vai me dizer mas pô Rex você vai fazer um vídeo sobre usar trembolona mas vai dizer pra eu não usar trembolona? eu vou dizer pra você não usar trembolona porque eu sei que vai acontecer ao longo do tempo mas se você perguntar que trembolona é absolutamente fodona eu vou dizer pra você que sim e se você perguntar pra mim se tem um formato de usar trembolona onde você escapa fedendo sem se fuder tem só que sem se fuder naquele momento depois o que vai acontecer com você é difícil de se prever mas a gente sabe uma coisa a história de muitos baridão dos famosos que usavam trembolona à vontade e que não estão mais aqui conosco é ela é ó a história tá cheia deles ok? isso quer dizer que trembolona matou os caras? não isso quer dizer que trembolona não matou os caras? também não o que você tem que ficar ligado é o seguinte quando você põe uma substância no seu corpo você começa a desencadear várias coisas que você nem sabia que existiam que estavam lá no seu sistema e o ponto da história é se você começa a usar alguma coisa só achando que os laboratoriais vão fazer resultado pra você ah não, tô bacana mas fica do jeito que tava legal o ritmo tá bacana tudo certinho você tá louco por quê? porque hoje mais uma vez se você segue esse canal há algum tempo você sabe o que eu tô dizendo se não você vai dar uma olhada nos outros vídeos que estão nesse canal e você vai entender mais uma vez porque que eu falo de epigenética em 2023 e se você tá seguindo a galera que se eu falar pra você que essa dosagem de 30 miligramas com aquela ali dá um resultado bacana você é louco você não é nem imbecil você é louco ok? se você tá seguindo a galera do século passado que aí você ó, a gente compita bacana não aconteceu nada com o cara tá tudo certinho eu tenho 59 anos de idade eu estou com 108 indo pra 109 quilos 10.4% de body fat e gordura vou buscar 120 quilos novamente estou em bulking aos 59 fiz de tudo gosto muito bem e eu vou usar pra vocês que eu vou chegar lá sem usar testosterona ou qualquer outra na dose de esteroide justamente porque próximo 2023 agora falei de trebolona falei, eu quero falar de trebolona beleza trebolona, qual que é a pegada? fodão trebolona é tão foda pra você quanto ele é nocivo trebolona é o cara que quando você começa a usar você entra no relacionamento como se fosse aquela namorada que você detesta mais ou menos ao mesmo tempo você ama a namorada por todos os benefícios sexuais que ela traz pra você mas você detesta ela porque a atitude dela é uma merda trebolona é exatamente assim quando você começa a usar trebolona você vê resultados em todos os sentidos força a densidade densidade estupidamente densidade é absolutamente fantástico logicamente levando em consideração que se você está usando alguma coisa você está se alimentando direito o cara não tem que dar lugar certo o soro dá lugar certo que o seu corpo está saudável que você não está inflamado um monte de coisas levando tudo isso em consideração você vai perceber uma densidade muscular insana mas aí você vai dizer pô, mas gente o negócio é bom mesmo é bom pra caralho tão bom quanto é nocivo não se esqueça da namorada que deixa você loucão ela leva você pra cama e deixa você malucão e aí depois ela sai com outro cara pra não ser mais louco ainda trebolona é exatamente assim trebolona traz resultados pra você e depois ela faz você pagar o preço com side effects efeitos colaterais que às vezes não são aqueles efeitos colaterais que mas eles incomodam por quê? porque às vezes a pressão dá uma subidinha às vezes você não dorme direito é difícil de dormir você tem rage trebolona é pior do que testosterona para deixar você puto pra caralho com qualquer coisa então o que acontece presta atenção se você vai usar trebolona você tem que ter todas as coisas no lugar certo por quê? porque você quer tirar o máximo proveito daquele ciclo que você vai fazer aí você vai perguntar tem como misturar com outras coisas? tem devo misturar com outras coisas? sei lá a decisão é sua você tem que decidir se vai fazer isso ou não mas eu estou dizendo pra você que se você usar trebolona praticamente ela em si é absolutamente fodona aí você faz a decisão não eu quero dar um bouquet aí você vai de anabolta testosterona aí eu quero dar uma rasgada aí você vai estando a zoló ok? então o que acontece isso em dois caminhos ou três ou quatro você pode seguir com trebolona mais uma coisa eu garanto pra você insanamente anabólica é pra você usar você que decide eu não vou dizer pra você eu sei que eu usei eu sei tudo isso que eu tô dizendo pra você de experiência first hand primeira mão conheço muito bem trebolona muito bem o relacionamento que você desenvolve com trebolona a dependência psicológica isso é outro fator que ninguém fala pra você por aí a galera que fala na pesquisa psicológica fala pra você da dependência psicológica isso tem estudos ok? tudo isso que eu tô dizendo pra você é ciência pura em 2023 você não pode colocar nada no seu corpo sem ter o conhecimento necessário pra saber o que tem que fazer o que não deve fazer o que vai acontecer o seu sistema epigenético o que é isso? aquele sistema que você tem no seu corpo que nós chegamos aqui hoje em 2023 nós temos o corpo que a gente tem biológico de homo sapiens por quê? porque nós somos nós somos devido a nossa evolução nós chegamos aqui por razões óbvias e essas são que nós reagimos ou deixamos de reagir biologicamente fisicamente a coisas e situações que deixaram o nosso corpo do jeito que a gente é então por exemplo você tem a cabeça desse tamanho o albro o albro tudo certinho toda raça urbana o albro sapiens tem essas mais ou menos as mesmas dimensões provando obviamente levando em consideração que você é saudável não tem nenhum problema tendo dito isso o que acontece não sabemos como é que o seu corpo vai reagir inicialmente a você tomar trembolona e afins ou seja as outras coisas mas nós não sabemos o que vai acontecer lá no seu gene que pode estar com uma coisinha guardada olha lá um monstrinho que está dormindo e epigeneticamente você começa a estimular esse bichinho a explodir a sair fora e a sair e ficar loucão no seu sistema ou um ou dois ou três dependendo da situação porque você está injetando trembolona o tempo todo dentro dele e não só isso na bolsa esterose mas qualquer outra coisa que faz com que o seu sistema tenha que se adaptar de novo e de novo e de novo a situações que ele não gosta o que acontece trembolona altamente nociva nociva é aquela garota linda e maravilhosa que você a mulher uma noite você ama ela de manhã você quer matar ela trembolona é assim se você entrar na pegada da trembolona com outros anabuzetes esteróides sem levar isso em consideração você está fuzilado beleza galera agora é o seguinte eu trago para você sempre a verdade nu e crua eu disse para você basicão da trembolona se você quiser um pdf de tudo aquilo que eu gostaria que você soubesse sobre trembolona sem ter que gastar 40 minutos aqui você vai na Bravo publication e você vai pedir essa publicação desse vídeo as outras publicações outros vídeos você vai na nossa lojinha que está tudo listado aqui na descrição desse vídeo e você vai perguntar para a galera lá e também aqui clicar nos links para você aprender e ver o que a gente tem disponível para você trembolona é fodona é vale a pena se você quer massa muscular e densidade você tem que decidir isso mas ela é fodona altamente anabólica e traz resultados absolutamente reais o resto não esquece a comparação com a garota que deixa você ser maluco e as consequências que podem estar por trás dos seus laboratoriais que você não vê naquele plano que você que o médico está tudo certo com você geneticamente e você pode estar desenvolvendo um monstro que vai se desenvolver em algum câncer em algum problema mais sério e vai você de água abaixo com tudo que você fez sem saúde a gente já não tem nada beleza? ai meu senhor 59 anos na carcaça o velhinho mas não tão velho beijo